Salve, salve, rapaziada! Tava assistindo um vídeo aqui na internet, decidi trazer pra vocês, vamos fazer um react juntos aqui, porque o plot twist desse vídeo aqui é incrível, tá? Então, bora assistir juntos aqui. Chegamos na balada dele lá em Campinas, só eu e o Toquinho, só eu e o Pedrinho. E o Pedrinho. Só nós, solteiros, dois, claro. Chegamos lá, tal, é, só que a gente conversando aí, eu conversando com uma menina bonitinha e o Pedrinho olhando, Pedrinho olhando. E eu conversando com uma menina, bonita, tal. Aí meio que cheguei perto dela pra beijar o Pedrinho e ver, não, 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 beija não, meu, tá louco? Pô, vou também furar o olho do Pedrinho, eu me achando, né? Furar o olho do Pedrinho, né? Sacanagem, é a única coisa que ele vai conseguir. Chegando, furou, conversa com o Pedrinho aí, eu vou dar uma volta, tal. Aí eu fui, o Pedrinho veio atrás. Pô, ainda bem que você não beijou. Eu falei, não, vai lá, Pedrinho, beija lá. Não, acabei de transar com ela no banheiro. Quê? Não, eu não deixei você beijar, pra ajudar você, você vai beijar minha rola? Assim? Quer beijar minha rola? Quer beijar minha rola? Aí eu falei, que que é, Pedrinho? Mano, eu cansei de ser que o Pedrinho zerar, ele beijar três, quatro. Eu achei que fosse mentira, Pedrinho. Cara, que loucura. Fui até a menina, fui até a menina. Vem cá, quero tirar uma dúvida com você. Posso perguntar, Pedrinho, pode? Você transou com ele? Transaram no banheiro? Aham. Fui se não ia me avisar nada? Ia beijar a rola do cara? Não, é, não sabia, tal. Aí eu falei, como é que o Pedrinho me contou na cena? Ele falou que tava no banheiro, ele em cima da privada de pé, e a menina lá, né? Cantando no microfone. Não, e ele? Ele falou que um cara abriu a porta e falou assim, ó. Nossa, eu tô mal, hein? Você imagina, sério, tem um anão? Eu tô mal pra caralho. Eu tô mal pra caralho. Caralho, tá pequeno. Nossa, eu acho que eu bebi de pé. Caralho. É uma puta... Bom, galera, talvez vocês não tenham ainda entendido por que eu trouxe esse vídeo aqui. Mas, basicamente, é o seguinte, galera. Eu não sabia, tá? A primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu fui pesquisar. Quem é o Pedrinho? Deve ser um cara bonito, deve ser um ché de forte, alto. Deve ser um cara rico, famoso, trabalha no pânico. Daí, quando eu vi, esse aqui é o Pedrinho, galera. O Pedrinho é um anão. Isso mesmo, o Pedrinho é um anão. E aí eu pergunto pra vocês, quantas vezes vocês viram besteiras na internet falando que você tem que ser alto pra você conseguir ficar com mulheres? E aí eu já sei, eu já sei as desculpas. Porque, assim, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Vão dizer que é porque o Pedrinho trabalha no pânico e o Pedrinho é famoso. Mas, peraí, o Bola também não é famoso? Porque eu achei esse outro vídeo aqui. Vamos dar uma olhada? E quando eu era solteiro, pô, eu ficava, você ia com ele, irmão, ficava puto. Eu não peguei a época dele de solteiro. Pô, irmão, pegava três, quatro e eu assim no camarote. Pegava ninguém, eu sou um bosta, né? E o anão, se ele sobe no sofá, ele vai no bracinho do sofá. É, porque se ele fica no show, ele dá com a cara na piroca da turma, então é um negócio bacana. Ele sobe no sofazinho e, mano, ele mostra o sucesso. Você fala, cara, olha o Pedrinho que lá... Eu tenho uns vídeos aqui, devolvi esse da passagem. A pergunta mais recorrente da rapaziada com a gente é... Vocês ficaram com alguma paniquete? Todo mundo pergunta isso. Todo mundo, sempre. Olha, eu posso garantir que não... Eu nunca fiquei. O Bola também não. Já tentou, o carro pegou fogo. Pegou fogo, é verdade. Mas o Pedrinho... Essa do carro pegou fogo é maravilhosa. Mas o Pedrinho... Não peguei. O Pedrinho ali deitou e rolou, meteu o Neymar na galera. É, galera, o anão, inclusive, pegou as paniquete. Coisa que o Bola, que é muito mais famoso que o Pedrinho, não pegou. O Carioca também não, é casado, tudo bem, mas... Enfim. E aí eu pergunto pra vocês, qual que é a explicação, galera? Será que não é atitude? Será que não é aceitar suas próprias dificuldades e... Mano, é o que eu tenho pra fazer, é o que eu tenho pra usar. Vou usar mesmo e dane-se. Vou pra cima da mulherada. Quem sobrar sobre... Será que ele, né, deve ser muito rejeitado também, mas... Mano, tá, e o resultado. E não foi uma história, não foi duas histórias. Tem várias histórias dele. Você mesmo viu o Bola falando que tem vários vídeos dele pegando mulher na internet. E aí, eu sei que tem gente que vai usar, desculpa. Ah, mas pegar mulher de balada é fácil. Eu sei que vai ter fracassado que vai comentar isso. Só que tem uma coisa a mais. Hoje, o Pedrinho é casado e tá aqui a esposa dele, ó. Eu dessa água não bebereis. Eu 30 dias depois bebi a água, me afoguei na água, tomei banho na água, estou agora morando num continente submerso na água. Comprei um maiô e falei pros meus amigos me chamarem só de Aquaman agora. Enfim, é o que eu digo, galera. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Eu decidi trazer esse vídeo aqui, talvez como uma tentativa, mais uma, né? Porque eu já mostrei vídeo aqui de careca baixinho que pegava mulher. Já mostrei vídeo de cara que pegava mulher não sendo bonito. Já fiz vários. Aqui, ó. Todas essas thumbs que vocês estão vendo aqui são vídeos que eu já fiz de casos que muitos por aí dizem, ah, são casos isolados. É porque comigo é muito mais difícil. Com você vai ser sempre mais difícil se você tiver esse pensamento. É o que eu falo pra vocês. O que dá resultado é atitude, confiança, ser bom de papo e usar as qualidades que você tem. Dane-se os seus problemas, dane-se a sua altura, dane-se as suas dificuldades, dane-se qualquer coisa. Eu tenho alunos meus, cara, que são cadeirantes. Eu tenho alunos meus que têm algum tipo de autismo ou outros tipos de condições especiais. Eu tenho aluno meu que tinha lábio neporino, que é uma deformidade no rosto, que dificulta muito. E cara, o que eles fizeram? Eles viraram meus alunos e aprenderam que eles precisavam melhorar os outros aspectos que eles podem melhorar pra compensar as dificuldades que eles têm por causa de algumas características ou alguns defeitos. E é isso, velho. É isso. Não adianta ficar chorando ninguém, não tá nem aí pros seus problemas. Você tem que ser responsável pelas suas próprias soluções. E se você quiser aprender como se tornar um cara bom de papo, se você quiser aprender como desenvolver as suas habilidades de comunicação, pra você despertar atração, pra você gerar conforto, pra você tornar a conversa divertida e fazer as mulheres viciarem na sua conversa, clica no link da descrição do comentário fixado que estamos com apenas algumas vagas da última turma do assunto infinito. Tô falando sério, o assunto infinito vai encerrar e é a sua última chance. E eu ainda tô dando um desconto de 35% pra você virar meu aluno. É menos de 30 reais por mês. Então clica aí no link da descrição do comentário fixado e aproveita a oportunidade. A gente tá com uma plataforma nova recentemente, uma plataforma toda estilo Netflix, com uma inteligência artificial que foi treinada com o método do assunto infinito. Então você pode ir lá tirar suas dúvidas, pedir sugestões de frases e assuntos pra você puxar conversa com as garotas, até mesmo pela internet. O aplicativo tá sensacional, a comunidade tá sensacional. Cara, então aproveita essa oportunidade porque você não vai se arrepender, fechou? É isso, espero que vocês tenham gostado. Sejudo, deixa aqui seus comentários. Ou se você tiver algum argumento que justifique o que a gente acabou de assistir e não sei qual malabarismo vocês vão ter que fazer pra justificar uma coisa dessas. Mas aqui a sessão dos comentários é com vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho